O A6 2023 é a quinta essência do sedã de luxo da Audi, apresentando uma cabine repleta de tecnologia habilmente montada com materiais premium. O que há de novo para 2023? O sedã de luxo de tamanho médio da Audi permanece essencialmente inalterado para 2023. Seu estilo, trem de força e ajuste do chassi são herdados do modelo do ano passado. O pacote conveniência nos modelos premium básicos agora inclui controle de cruzeiro adaptativo. Enquanto o acabamento Prestige de primeira linha recebe um recurso de estacionamento remoto como padrão, os dois motores do A6, um 4 cilindros turbo de 2.0 litros e 261 cavalos e um V6 de 3.0 litros turbo de 335 cavalos, são mais do que suficientes para transportar este sedã de tamanho médio pela cidade sem esforço excessivo. Ambos os motores empregam tecnologia híbrida, com um motor de partida alternador de 12 ou 48 volts que aciona o sistema stop-start do motor e outros equipamentos auxiliares. Uma transmissão automática de 8 marchas e tração integral 4 são padrão. O V6 oferece bastante impulso para cruzar e ultrapassar na rodovia. Ele faz de 0 a 100 km por hora em apenas 4,8 segundos. O nível de acabamento Premium Plus 55 de gama média com seu motor V6 turbo alimentado padrão é a melhor opção. Além do motor forte e suave, este modelo inclui muitos recursos que os compradores de luxo acharão tentadores, como um sistema de áudio Bang e Oluf 100, um carregador de smartphone sem fio, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa e sistema de câmera 360 graus. Além disso, tem o pacote executivo, que inclui tampa elétrica do porta-malas, iluminação interna multicolorida, controle climático automático de 4 zonas, bancos aquecidos e ventilados. Tchau! 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 Tchau!